Oi, eu sou a Edna López de Catópolis, sou da Elice Leste e estou na TV relacionamento. Cadeia hereditária. Galera, estou mais feliz do que sempre hoje, porque eu estou com esse cara aqui do meu lado, o nome dele é Nick, ele é maravilhoso, é aquele cara que canta, faz tudo com perfeição, maravilhoso, sou fã dele, desde que comecei a falar de você, desde quando eu voltei do Japão, primeira vez já conheço seu trabalho, é verdade, faz um tempinho já, viu? Parabéns assim sempre, porque você é um cara do bem, você é um cara que trabalha legal, você é um cara que cresce, você cresce com as pessoas, não contra as pessoas, isso é super importante, principalmente na nossa música, na nossa arte, e eu queria que você apresentasse coisas maravilhosas que você fez para a galera te conhecer melhor. É difícil a gente falar da gente um pouquinho, mas vou tentar falar. Bom, só, eu dei uma caminhada já na minha jornada, né? Já não sou tão jovem quanto a outra hora, meus cabelos já estão ficando brancos. Mas eu canto desde, não tão jovem quanto você, que você cantava desde pequenininha, né? Mas eu canto desde a minha adolescência, eu já canto, né? Ai, que lindo. Então, são muitos anos de estrada, então eu já fiz de tudo um pouquinho, né? Fiz bailes, fiz carnavais, é... Fiz também um monte, eu queria ter encontrado com você, é, aprendi a cantar, até samba, aquelas músicas, assim, que a gente não mais imaginaria cantar, né? Ai, mas quero saber de você, depois eu falo de mim, viu? A Sol dispensa apresentações, né, gente? A Sol é uma grande artista brasileira aí, que viajou o mundo, mostrando um pouquinho da nossa cultura, né? Então é uma honra estar participando do seu programa, até com os seus... De milégio é meu, de ter você que é do seu lado. ...tele espectadores, né? Obrigado. Então, aí, com muitos anos de baile, a gente começa a... Quando a gente faz baile, a gente já imita alguém, né? É, a gente fica baseado num cantor que a gente gosta. É, a gente imita, porque você é cantor de baile, você tem que... Imitar as pessoas, tem que timbrar a voz do meu parecido, né? É, no meu parecido comigo, né? Ou, aí você aprende a cantar boleiro, samba... É, boleiro também, boleiro agora. É, música italiana, a música... E aí, no meio dessas bagunças todas aí, eu já era um imitador e eu não sabia, né? Eu fui convidado a fazer um show do Asa de Águia. Imitar o Asa de Águia, é. Eu gosto muito, que é música baiana, né? É, é. Meu pai era baiano, meu marido também era. Então, tem um pezinho na baile, viu? E devido a minha aparência, eu pareço muito com o Duval Leste, que é o cantor do Asa de Águia, né? É, é. Eu comecei a fazer TVs imitando o Asa de Águia. E chamava daqui, chamava ali, e parada, parada, fiz Silvio Santos. Fiz isso, fiz aquilo. E acabei sendo finalista do Domingão do Falcão. Olha que maravilha, gente, é um prêmio isso, cara. É muito legal. Eu quero fazer de novo o Falcão, que eu fiz um pouquinho antes dele sair da Band, sabe? Um amor de pessoa, uma cabeça assim, ó. Eu tinha feito Silvio Santos, tinha outros programas, né? O único que eu não fiz até hoje foi o Silvio, você acredita? O Silvio. Tem que fazer ou não, hein? Vai fazer, sabe? Ele vai voltar e sabe fazer. Porque ele muito. E aí, com o Falcão, eu consegui abrir muitas portas, né? Quando eu ia para as rádios, e eu pensava, pô, não vai acontecer que foi no Falcão, aí fui eu. Que não foi no Falcão, aí fui eu. Mas eu percebi que todo mundo queria me entrevistar, queria me levar para os programas. Por quê? Porque eu fui no Falcão. Aí eu resolvi fazer um CD autoral, gravar músicas próprias minhas, né? Foi aí que eu mudei o nome, né? Arrumei o pseudônimo de Nick Roger. Mas não é chique, Nick Roger? Ninguém esquece, né, cara? É nome bem legal. Então, o Nick Roger tem que ir. E combinou com você, sabe? Obrigado. É obrigado. É obrigado. Eu sou seu fã, você não está pedindo. Eu sou seu fã. Estou aqui perto de uma musa da música popular brasileira. Vai me deixar envergonhado, assim. Então, aí com o Nick Roger, eu gravei um CD autoral com um produtor assim maravilhoso que produziu. O Lerno Leonardo, Zé de Camargo. Maravilha. Olha, foi um trabalho lindo. A música, o CD estava pronto já para tocar em rádio. Ah, meu Deus. E eu saí, devido a essa brincadeira do Falcão, esse negócio da imitação, as pessoas já me tocavam. Eu já gravava a vinheta e minha música tocava na rádio. Já gravava a vinheta. Olha, foi maravilhoso. A música que abriu muitas portas. É, exatamente. Cheguei a sair na coletânea de Barretos com Michel Teló. Olha que todo, gente. Gustavo Lima, Camargo Amarelo, Aí Só Te Pego. Saí junto com esses caras na coletânea. E muita gente me conheceu. Minha música tocou em rádios boas, agora já FM. O Brasil inteiro, muitas rádios tocou. E depois eu tive um pequeno probleminha com pessoal que eu tive que ir dando um break na minha carreira. Fui dando uma pausa na música autoral. Aí segui, né, fazendo a parte que nunca deixei de ir lá da arte, né? A gente nasce fazendo arte no bom sentido, viu, gente? Nunca deixei. Aí eu montei um estúdio de vídeo que chama-se Vai Te Vim. Ai, que lindo. Eu vim. Eu já era de fazer, viu? Tá convidada. Eu vou entrevistar na Vai Te Vim. Vai ser entrevistada lá. Vamos lá fazer. Aí na Vai Te Vim eu comecei a entrevistar muitas pessoas. Eu me formei jornalista, produtor, diretor. E por fim, aí eu virei. Fizemos seriados. Fizemos um monte de coisa. Eu vou fazer também. Você falou que eu quero, ó. Tá convidada ao vivo. Eu fiz um pouquinho, viu, lá no Rio de Janeiro. Eu tô trezeiro seis meses só, sabe? Mas eu acho que eu sou meio arteira, assim, né? De repente. Eu tô tentando dar uma encurtada, gente, que a minha história não... Mas é bom isso, né? As pessoas vão amar. As pessoas querem coisas interessantes. Pessoas nobres, pessoas talentosas, assim, esse cara aqui. Obrigado. Parabais, que eu quero saber mais. Então, aí depois eu resolvi cantar umas coisas de mensagens, né? Como se fossem, assim, que levassem uma coisa mais espiritualizada, mais harmonia, mais paz às pessoas, né? E aí é uma coisa bem mais fechada, né? É bem mais difícil de você... Mais restrito do que você ficar popular. Mas foi bacana. Então, eu fiz um álbum lindo. Quem produziu foi o Alexandre Ares, que é um dos maiores cantores do Brasil. É, eu sei. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Porque ele faz é bonito. É. Eu tive a participação da Virgínia Lully. Olha, que eu amo também. Sou fã dela. Muito bem. Aliás, meninos, nós estamos aqui, sabe aonde? É. No trailer que foi de Beto Carreiro. É, nós temos a honra. Eu ainda tô sentada aqui na cadeira que ele sentava, gente. Nós estamos aqui sentados no trailer que foi de Beto Carreiro. É um prazer, assim, uma coisa histórica. É, infinito. Ele participou aqui no Circo Moscou, né? O trailer que tá aqui era de Beto Carreiro. Então, olha, é uma emoção muito grande estar aqui, sabendo que o herói brasileiro sentou aqui. Aí, por fim, meu bem, eu continuei, né? Eu não deixei de cantar músicas. Aí eu cheguei à conclusão que eu gosto mesmo de humor, né? De fazer músicas divertidas. Ela ri, de repente, com um dia. É, porque o Nick Rosa era bem divertido. Aí eu tô mesclando. Então, tem um pouquinho de músicas de mensagem, músicas de humor que eu sempre fiz. E, atualmente, no meu canal, né? Que é o canal N-I-C-C-K-Y. Escreva aí, ó. N-I-C-C-K-Y. Tá? Músicas de todos os estilos, né? Tô cantando flashbacks, né? Músicas românticas. Que tudo, eu amo, 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 amo. As românticas. Gravei um monte dela, você quer saber? Sabe o que eu gravei? Olha, por favor. Que eu amo, gente. Tomara que vocês gostem. Something Stupid. Que o Frank Sinatra gravou com a filha dele. Olha aí. Cara, deu tão certo comigo, assim, que eu pensei, gente, que chique. Vamos ouvir. Tem o seu canal também, né? Tem. Tá lá no meu local. O canal da Sul. Cantora Sol. Cantora Sol. Vocês sigam aí, tá? E o cantor Nick. Sigam aí também. Vamos lá pra ver, viu? Somos pares, assim, sabe? Assim, um ama o outro. Mas, verdade, eu acho que isso é uma coisa delícia. Tudo que eu faço, tudo que eu fiz, é uma longa jornada pra chegar até aqui, né? Mas é bom. Mas é muito bom estar vivo e fazer o que a gente ama que é cantar. E fazer as pessoas sorrirem, as pessoas lembrarem, sabe? Aquela coisa. Eu gravei um monte de bolero agora. Show de bola. Eu tenho um produtor que você vai amar também. Olha, que legal. É Jair Krebricas. Ele não gosta nem que fale o nome dele, que briga comigo, sabe? Mas ele é perfeito. Ele compõe, ele produz, ele sabe fazer tudo que você imaginar. Aquela pessoa, assim, a comida dele é impossível você não comer, sabe? Aquelas coisas. Eu, quando sou muito chegada em carne, eu amo comer a feijoada que ele faz. Sabe aquele babado, assim, que dá muito certo. Um cara muito gente boa. A esposa dele também. A tia Elisa. A dona Edy, que eu mando um beijo grande pra ela, que ela tá cuidando das minhas matenchas, e sabe, ela deu um jeito no meu cabelinho, nas minhas unhas. Tem que permanecer vaidosa, né, cara? Você é uma musa, né, Sol? Você é uma musa. A gente mostra para as pessoas fazer de conta que a gente tá feliz, né? Tem que estar feliz. Sempre feliz, viu gente? A felicidade e a alegria, o sorriso, ele libera muitos, muitos hormônios de prazer. Então, sorrir é quase igual você fazer amor. Aquela alegria que vem de dentro pra você, faz você se sentir mais jovem, melhor. Ah, esqueci de falar que eu também sou terapeuta. Ai, que chique, que jura. Sou terapeuta, reikiã. Eu sou terapeuta, reikiã. Eu sou terapeuta, reikiã. Eu sou terapeuta, reikiã. E outras coisas aí que, tá bom, vou ficar na parte artística. Ah, vale, agora eu quero saber. Mas é isso, eu faço reiki e faço tantra, que é uma terapia orgástica. É uma terapia yoga, né? É, yoga é. Eu morei num bairro, uma época, lá no, eu ia falar no Morumbi. No Morumbi foi outra história que vocês já conhecem. A época que eu fui casada no Japão, né? Eu morei num bairro que chamava Yoga. Você acredita numa coisa dessa? É que meu marido foi meio bravo comigo, tadinho. Ai eu mudei da casa dele, sabe? Fui morar sozinha. Mas não é tão bom, cara, tão segura, tão da hora assim. Todo mundo presta atenção. Não é que nem aqui não, gente. A gente ama o país, mas a galera esquece que tem que ter saúde, vergonha na cara, responsabilidade, segurança, lei, essas coisinhas, né? Todo mundo precisa ter, uma vez que tá pagando o imposto ali, alguém tá ganhando. Então, tem que fazer alguma coisa que preste pela população, principalmente pras pessoas que precisam mais, né? Verdade. Eu sou muito humano, eu gosto de ajudar que eu possa. Eu sou bem assim também. Quando eu não gosto, eu ignoro. Mas quando eu posso fazer alguma coisa, eu procuro fazer o melhor que eu sei. Porque é uma coisa que a gente, né? A gente vai ser... Eu sempre fui assim com a minha família, sabe? Sempre, sempre, sempre. Eu fui pro Japão, porque a galera parou de me vender aqui e resolveu que nem tinha a minha paciência. Aí eu vazei pro Japão, sabe, gente? Aí, por um monte de tempo, deu certo. Eu grudei no meu marido assim que ele se deu bem, sabe? Mas depois de comer violento, eu não gostei muito. Depois a gente voltou de novo. Aí eu acabei não voltando pro Japão, mas... A cultura oriental, vocês não faziam ideia, né? O rei foi do Japão, a terapé que eu faço. É, que maravilha. A Mikau Su era um monge do Japão. E do Japão foi com o mundo inteiro. Uma maravilha. Vocês sabem, eu morei um pouco... Quer dizer, eu morei mais em Tóquio, né? Mas eu morei um pouco em Nigada, Shizuka, Kyoto. Aquele outro no sul, Fukuoka. Tipo, morei na Coreia um pouco. Morei em Hong Kong, gente. Eu pedi pra Buda, assim, milhões de vezes, cara. Porque eu esqueci meu passaporte no bolso da calça jeans. E eu não me liguei que tava muito quente lá. Aí eu levei na tinturaria. Quando eu voltei na tinturaria, o cara da tinturaria desesperado, assim, mostrando o que sobrou no passaporte. Eu tive uma síncope nervosa ali. Mas aí eu fui na casa de Buda, lá em cima. Tem uma montanha lá, que é um escândalo. Então eu fui de salto, aquela bem turista, assim, bem retardada, né? Mas eu subi a montanha ali, fui lá, conversei com o Buda, assim. E coloquei, sabe, aqueles incensos, aquelas... Mas é tão profundo, parece que a gente nasceu daquela maneira, não é? O que você acha? Eu gosto muito do Budismo, né? Nam-myoho-renge-kyo, que é uma frase... Nam-myoho-renge-kyo. É uma frase linda, maravilhosa. Isso é Buda. É Buda, né? É Buda. É Siddhartha. É. Então, e... Siddhartha Kattama. Siddhartha Kattama. É, conheço. Então, gente, na vida da gente, eles têm que cuidar do nosso corpo íntimo, né? Que é a nossa energia matéria, né? A nossa matéria. O nosso mental, que é onde gera os nossos sentimentos, né? As coisas melhores. Porque nós cantamos. É. Cantar é a nossa reza. É falar com Deus. Coração. Coração. Cantar é a nossa reza. E temos que cuidar do nosso espírito, né? Que nós somos corpo, mente e alma. E aí você tem que se conectar, né? Alguma maneira de conversar com Deus. É. De encontrar Deus. E Deus não é um homem barbado, gente. Deus é o infinito, é o universo todo. Então, conforme você vai evoluindo a sua consciência, você vai começando a entender que Deus já está aqui do teu lado. Você respira a Deus, né? Deus está com você. Então, é muito melhor você buscar, né? Busca. Sempre busquem, gente. Nunca aceite, como os outros falam. Busquem em você achar o Deus. Tanto que a pessoa fala assim, Namastê. O meu Deus honra o seu Deus, né? É. Eu feliz, você feliz. A tia Elisa fala isso pra mim, sabe? Cada vez inteira. Adoro. Uma pessoa assim que eu amo, sabe? Quando eu estava muito pra baixo, assim, do subsolo. Sabe quando a pessoa fica numa deprêma e tal? Aí eu ia muito na casa dela. A gente fala muito do celular ainda, né? Que é a minha amiga, assim, que ficou na minha vida. E ela me ensinando que precisava fazer aquelas orações, aquela coisa tipo, aquela pureza que ela faz, que ela faz um benzimento lá. Até aquele cara, aquele, meu Deus, agora fugiu da minha mente. Ele era muito famoso. Ele soube, se eu não estiver enganada. E ela, são pessoas assim que procuram por ela, porque ela é uma pessoa límpida e cristalina, sabe? É uma pessoa assim que tem o universo certo na cabecinha dela, entendeu? Ela me ajudou assim que você não faz ideia. Tipo, as pessoas que são seus amigos, quando você passa por um pesadelo, é raríssimo. Alguém que fica perto de você. Você conta nos dedinhos de uma das mãos, viu, galera? Então, a Tia Elisa faz parte, o Jair faz parte, sabe? Isso que é legal. Obrigado, só. Que programa agradável, onde a gente pode falar de espiritualidade, de música, de história. Prazer daqui com você. Prazer é meu. Que prazer ter você do meu lado. Gente, esse cara aqui faz parte da minha filha. Aí eu vou deixar a sua produção escolher qual música minha que achou mais legal. É que tem várias, né? A sua produção escolhe aí. Você vai escolher o que você achar melhor. Tipo, assim a gente toca na paz. E você é do velho. Você é do meu amor. Curtam a música do Nick então aí, gente. Um beijo. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Tem dias na vida da gente Que tudo parece dar errado Mas não é por isso que devemos Desanimar Pois assim Como o dia se renova Como o novo brilho do sol Nossa luz, nossa sorte Tem a ver Vinte outra vez Tudo vai mudar Basta só em Deus Acreditar Tudo vai ser diferente Tua vez e tua sorte Vai brilhar Vinte outra vez Tem dias na vida da gente Que tudo parece estar errado Mas não é por isso que devemos Desanimar Pois assim Como o dia se renova Como o novo brilho do sol Nossa luz, nossa luz, nossa sorte Tem a ver Tente outra vez Tente outra vez Tudo vai mudar Tudo vai mudar Basta só em Deus Acreditar Tudo vai ser diferente Tua vez e tua sorte Vai brilhar Vai brilhar Tente outra vez 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 Tu não vai mudar Basta só em Deus acreditar Acreditar Tudo vai mudar Tente outra vez 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti